Fala galera! Estamos aqui para mais um Fit Dance Talks, eu, Vicky e Sassá. E dessa vez a gente está aqui com duas convidadas mega especiais, né Sassá? Menina, elas estão bombadas nas redes sociais, no Tik Tok, agora elas estão cantando. É um negócio de louco. Eu sei que daí de casa a gente não vai ouvir, mas vamos fazer essa troca? Faça um barulho aí para a Kisha e Luna! Oi gente! Maravilhosa! Um prazer já receber vocês aqui, gente, no Fit Dance Talks. Prazer todo nosso. Muito feliz, a gente já acabou, né, de gravar. Pela cara das duas aqui ó. E elas já estão aqui quentes, né? Não, elas estão já com o pique lá em cima. E aquele pique, mano. E elas já vieram, já trouxeram a coreografia para a gente, dançar, o challenge, a gente já arrasou. E, gente, muitas coisas. Inclusive já está no canal do Fit Dance, entendeu? A coreografia da gente, vambora. É isso aí. Aprender aí, arrasta o sofá. Dá aquele like compartilhando para os amigos, entendeu? E Kisha, Kisha já é de casa, né Kisha? Gente, eu estou vindo muito aqui. Ela tem o cartão aqui na Fit Dance daqui a pouco. Você já é da família Fit Dance. Fábio, boss. E aí? Já estou aqui, meu querido. A Kisha, ela já é de casa e agora ela trouxe a Luna. Luna, você chegou chegando, meu amor. Eu sou uma mascotinha agora. Então, você seja bem-vinda sempre aqui na nossa casinha. Obrigada, gente. Quando tiver uma música nova e quiser vir dançar com a gente. Exatamente. É isso. Estamos aqui para dançar, se divertir. Bom. Ela é tímida. Vamos falar da música? Ela é tímida. Já que a gente começou falando da música. Xabuia. Xa, xa, xa. Gente, fica na cabeça, tá? A gente perdeu o nome. Já fica, né? O pessoal chama a gente de Xabuia agora. É. Virou o segundo nome de vocês já. Xabuias, Xabuias. Que doideira. Vocês chegam nos lugares. Cara, a gente não imaginou que fosse ter essa repercussão toda. Aham. Porque... Eu estava lá. A gente teve um dia no estúdio. Ela nem estava aluna. E aí falou assim, A gente tem que fazer uma música chiclete. Uma música com pouca letra. Mas que pegue na cabeça da galera. Sim. E tem que ser uma música de amigas. E eu sempre fui muito fã do As Apimentadas. Aham. Falei, cara, tem um trecho de um filme que eu amo muito. Desde que eu era adolescente, quando era criancinha. Tipo assim... Eu não sou tão velha, gente. Mas o filme... Enfim. E aí eu mostrei pro DJ, BR da Tijuca, que tá assim, os amaram. Ele falou, vamos fazer. E aí a gente fez. Eu falei assim, a Luna vai cantar essa parte aqui falando de mim. Eu vou cantar a parte falando dela. E aí está aí, gente. Colocamos. Foi loucura, cara. Porque tipo assim... Até a gente mesmo julgou. A gente julgou? Não nada é tipo... Não vai. 10 mil vídeos. Menos de uma semana urgente, não. Estourou, né? A galera abraçou real primeiro no TikTok. Sem pagar nada a ninguém, filha, gente. Estava subindo mais no Instagram. No TikTok subiu um pouco. Bem mais devagado do que no Instagram. Sério? O Instagram disparou. Eu achei que o Instagram não ia dar assim... Eu também. Eu achei que o TikTok teria um pouquinho mais do que... Só que o Instagram deu uma surda no TikTok, foi com questão de quantidade de vídeos, tá? E as crianças dançando é tão bonitinhas, cara. E ficou tudo essa dica aí, né? Não aguento, não aguento. Porque a música... Não tem um baladrão. Não tem um baladrão. Não tem um baladrão. Exato. É super de boa. Então os pais, tipo, nem... É isso. E esse aqui é o rolê de hoje em dia. Tipo, às vezes você vê a criançada querendo fazer os challenges do TikTok. E a criançada quer fazer as dancinhas. E a maioria não dá. E aí o pai e a mãe às vezes dá aquela barrada por causa da música. Por causa da música, é verdade. E aí vem vocês com uma música super chiclete, que tem tudo... E que assim, ainda tem um... Gente, acabou de começar, né? O babado. Sim. Faz nem um mês, gente. Faz nem um mês. Então ela tá indo uma crescente. E todo mundo pode dançar, se divertindo, tem palavrão. Sim. Tem todas as idades no TikTok. Você vai ver as vovó com os netos dançando. Isso é muito legal. Mãe pro filho. E a DC foram vocês que criaram. Sim. Ficou uma delícia também. Eu cheguei com um rascunho pra ela e ela pegou e deu. O rolê da DC, eu fui dormir na casa dela. Tipo assim, antes do lançamento. Vocês já são amigas faz tempo? Sim. Ah, boa. A gente faz parte do mesmo projeto. Fui dormir na casa dela e ela, vamos criar a DC, tá? E ela mostrou um exemplo que ela tinha feito. A gente criou a DC, tipo, uma hora da manhã, duas horas da manhã antes do lançamento. Porque... Antes do lançamento. A gente ia ter que ensinar pra todo mundo dançar. Muito bom. E aí foi. Foi. E como que foi essa conexão inicial de vocês pra vocês decidirem que, ai, vamos fazer uma música junto e vai ser... Essa é a ideia. Vai ser a gente. Vamos fazer. Então, quando falou assim, fazer música de amigas, eu pensei logo na Luna. Ai, que fofo! Ai, que fofo! Ai, que fofo! Ai, que fofo! Dá beijo! Que fofo! Que fofo! É sério! E aí, eu falei, ah, vai ser a Luna do Dino. Porque, tipo assim... Porque a Luna também canta, entendeu? Tem várias amigas que cantam. Na verdade, várias não. Poucas pessoas que cantam. Mas, eu e a Kish, a gente tem praticamente a mesma história na música, tá ligado? A gente já tem música lançada, a gente já canta faz um tempo, mas... Nós achamos ali o caminho certo, né? Pra destravar mesmo. Sim. Aí, quando foi, foi, sabe? Quando é nosso, é nosso. Sim. Quando é nosso, é nosso. Muito bom, cara. E aí, vocês estão planejando, tipo, fazer mais alguma coisa depois dessa, assim? Porque já dá um... Dá um gás pra você continuar. Um gás de tipo assim, ah, e agora? O que vai vir depois? É agora, hein? Vamos embora. Deus tá abençoando. Deus falou, vai, Felipe, agora é tua vez. Começa com o Xabu e depois vai fazer um negócio mais. Entendeu? É. E aí, a gente tá com os planos, falei assim, vamos para o estúdio essa semana, né? Essa semana? Amanhã. Amanhã. Ih, gente, já é amanhã, hein? Gente, a gente tá lotadíssima. Eu tô assim, precisa de uma estrela. Tudo. Vai ter uma estrela naquela cena da fama, entendeu? Já pra mim. É, meu amor. Mas isso aí, meu amor, a palavra tem poder. Já vai... É logo. Vai profetizar. Já vai atrair desde este momento. É. Guarda esse podcast, cara. Enfim. Guarda essas carinhas. Amanhã já tem estúdio e aí vai ter mais uns negocinhos aí que se pá, já pode ser próximo. E vocês já são bombadíssimas no TikTok, né? Cara, a gente cresceu, tipo, ao mesmo tempo. Muito igual, assim. Nossa, a história de vocês é muito conectada, velho. Ela estourou com o agulha da Vanessa e, na época, eu lancei minha DC do Livinho. Aí, as duas começaram a crescer igual. A gente bateu 3 milhões juntas. E vocês já se conheciam? Já. Caralho. Legal, hein? Foi uma doideira. E daí, tipo, essa parada de serem influenciadoras digitais e partir pra música, assim, tipo, do nada. Qual foi o clique, assim, que rolou? Tipo, ah... A gente já tinha negócio com a música. Eu, desde 15 anos, que eu já cantava, já fui vocalista feminina de bandas de forró, Pai de Serra... Passada! Já tem uma história, né? Paradeira que pensa que eu só... Eu só quero um amor... Ai, que delícia! Que acalme o meu sofrer... Entendeu? Que linda! 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 Um programa de rádio da minha cidade, que é apresentadora. E aí, era, tipo, musical também. Depois, eu fui pra uma banda, tipo, minha mesmo, solo. Não deu certo. Ih, foi um monte de rolê, gente. Não dá certo. Já tem um caminho aí. Só comecei a dar certo mesmo quando cheguei no Rio de Janeiro, que eu conheci as pessoas que eram da área que eu queria estar envolvida. Sim, sim. E as coisas começaram. Só que eu comecei... Eu cheguei no Rio em cima da pandemia. Então, tipo, muita coisa que eu poderia ter dado certo naquela época, não deu por causa da pandemia. Sim. Pô, todo mundo trancado. Mas Deus sabe da hora de tudo, né? Sim. A hora certa pra tudo... Tudo tem seu tempo. E tá dando certo. Se tá dando certo agora, porque tinha que ser agora. Eu também. Mas o povo atacou a beça, gente. Sim. Quando a gente lançou a música. Porque as pessoas acham que você só pode ser uma coisa na vida. Tu não pode querer ampliar, tá ligado? As coisas. E aí, como a gente já dançava, já era Tik Tok, ficou conhecida como isso, eles achavam que a gente ia manter só aquilo. Que não pode fazer isso. Só que as pessoas não sabem, tipo... É uma loucura isso. A história que vocês têm antes disso, né? Sabe o que é doido? Porque as vezes as pessoas te veem ali nos vídeos fazendo uma coisa X e elas não imaginam que você também faz coisa Y. Aí já vai julgar, né? Gente, o Tik Tok tá cheio de artistas que cabem, que dançam, que desenham, que interpretam. Aquilo ali é só um pedacinho do que aquela pessoa é, né? É só um caminho que a maioria buscou de mais fácil pra chegar pra conquistar um público, entendeu? E de mostrar também. Às vezes nem é pra chegar em algum lugar. É pra mostrar. Pô, eu sou isso, isso e isso. Claro, com certeza. Vocês são criadoras, né? O que vocês estão achando? Onde vocês estão vendo mais dificuldade nesse processo de serem criadoras mesmo? Assim, de tipo... Tá tomando frente de um novo trabalho, de uma nova ideia. Ser artista não é uma coisa fácil. E a gente não tá falando sobre talento, nada. É sobre as condições que nos são oferecidas sobre o nosso país, sobre cultura, né? As condições são complicadas. Então, o que vocês estão vendo mais de dificuldade, assim, nesse pezinho que vocês estão botando na música de realmente tirar do papel projetos e fazer coisas que são criações de vocês? Vocês já são cantoras. Vocês estão fazendo a parada que é de vocês agora. Criando música, fazendo música e jogando pro mundão. Onde vocês estão vendo mais dificuldade, assim, que vocês veem desafio? Do processo. Aceitação, cara. Essa vai ser sempre a parte mais difícil. Porque... Foi o que eu falei. A pessoa já te vê de um jeito diferente. Tipo, ah, quer ver a cantora. Ela não vai levar o teu trabalho a sério. Porque agora eu tô te dando. Mesmo que ela tenha te levado a sério antes quando você dançava, quando você vai trocar de trabalho, não é todo o público que aceita essa mudança, assim, brusca de conteúdo. Porque, tipo assim, o conteúdo de um TikTok não vai ser a mesma coisa de um cantor. O cantor vai estar ali divulgando música, vai estar fazendo marketing da música o tempo todo. E aí o povo já começa. Ai, que saco. Não tem outra música, não. Que não sei o quê. Então, isso é bem complicado. Inclusive, o pessoal falou assim. Eu comemorei os 10 mil vídeos quando bateu 10. Aí o pessoal falou assim, ó. Também 99% dos vídeos é dela. Falei, gente, eu vou lançar uma música e não vou divulgar. Né? Óbvio, gente. Eu não levo. É toda uma equipe por trás que investe tempo, que investe dinheiro, que investe tudo, sabe? Sai da sua casa e da sua família pra dedicar a gente. Sim. E aí eu vou lançar a música e vou ficar lá. Imagina. No lançamento do clipe. Vira o que vai acontecer. Se você não abraçar o que é seu... Eu tenho que ser a primeira pessoa a ficar ali. A acreditar no seu... Não. A coisa é simples. Se você não for a primeira pessoa a acreditar na sua parada, a parada não vai andar. Eu não fiquei, tipo assim, no lançamento do clipe, fez 40 graus no rio. Gente, o sol também. A gente passou o dia inteiro no sol quente, gravando pra eu divulgar, pra eu postar os vídeos que eu passei o dia todo gravando. Claro, exatamente. Vai ter vídeo até acabar na minha galeria. Isso. Se eu não gravar novo. Sim. Solto. Entendeu? A galera implica com umas coisas tão... Não tão nada a ver. Nada a ver. Muito doido. Tipo... E tipo assim, e é pra tudo ser levado com leveza, né? Sim. Eu vejo o TikTok como uma plataforma que oferece muitas oportunidades pra muita gente. Que acabam se tornando referências ali de uma grande massa. Sim. Mas eu vejo também que é pra ser uma parada leve. Onde pessoas que às vezes gostam de dançar, mas nunca tiveram coragem de se expor, ali dentro do TikTok, tipo... Eu se solto. Eu acho que eu consigo fazer isso. Sim, é verdade. Tipo, vou tentar. Vou me jogar, sabe? Tipo... Então, acho que é pra ser uma coisa leve. E as pessoas têm uma mania de pesar as coisas. É muito difícil, assim, ela soltar pra dançar. Ela tinha muito dificuldade. Pode falar, amiga, que eu dançava mal. Não fala assim, era muito difícil. É porque eu não queria uma varinha. Amiga, eu era duríssima. Eu também, cara. Era uma vara pausa. Vocês participaram do Fit Dance Arena, né? Sim. Da Batalha de Tiki Toker. Batalha de Tiki Toker. Foi a minha primeira batalha. Eu sou assim, passando mal. Eu, minto, só batalhei uma vez com o meu ex, que eu tinha acabado de chegar num encontrão cheio de fã e eles me jogaram no meio e eu não sabia nem as coreografias. Eu fiquei assim, gente, não, não faz mais isso. Pelo amor de Deus. Peguei trauma. Vim pra cá batalhar, meu amor. Passei mausíssimo. Passou mausíssimo. Caraca. Não acredito. Gente, nem... Foi horrível. Mas foi bom. Nem dá pra imaginar. Mas foi legal a experiência, né? Eu dei graças a Deus que eu perdi, porque eu fiquei sentada no chão vendo os outros dançar. Eu falei, uhul, vai. E eu lá sentada no chão. E quem foi a sua dupla? Foi a Evelyn. Inclusive, beijo, Evelyn e Tião. E a sua foi a Eloá, não foi? A minha foi a Eloá. Ai, gente, vocês arrasaram. Para que eu não morro. Foi, foi incrível. Nesse dia, a gente, como a Eloá, ela tava numa situação assim, muito de querer conhecer as pessoas que estavam dando workshop no Superdance, né? Isso, não é verdade. A gente não teve tanto tempo pra ensaiar, porque ela participou de todos os workshops. Então a gente teve, tipo assim, alguns minutinhos ali de manhã, alguns minutinhos da noite. Mas aquele do Superdance foi o seu segundo. Foi o segundo. Você participou de um aqui também, né? Você teve um antes. O daqui a gente tava super ensaiado, tava super bloqueio. Aqui vocês arrasaram. Entendeu? Mas lá, até o pessoal comentou nos shots que o Fichidance postou, ah, a gente tá muito pra baixo, tá muito desarrimada, porque eu tava totalmente insegura. Não insegura. Que eu não tinha. Tipo, eu não sabia se eu ia ficar correndo. Aí eu fiquei várias vezes. Só que eu dei uma... Mas, tipo, fica... Claro que a impressão aqui eu tava errando várias vezes. Tipo... Mas já acontece. Não acontece, mas já acontece. Mas e no geral? Tipo assim, como foi pra vocês a experiência? Ai, cara, foi muito boa. Gostaram? Foi muito bom. Eu comprei o Fichidance há muito tempo, gente. Vocês têm noção do quanto que tá sendo importante pra mim, assim? E tipo assim, eu tô quebrando um obstáculo que eu jamais não sei que eu ia ultrapassar, tá ligado? E parando pra pensar, tipo, a gente cresce. Aprendendo coreografia com a Fichidance, hoje em dia a gente tá aqui gravando pro canal uma música nossa. Então tipo assim... Sim! Ultrapassou a realidade, pessoal. Isso é incrível. Sim. Sou de um lugar muito pacato, muito longe de tudo no interior da Paraíba. Tipo assim... Qual cidade? Mataraca. Mataraca. É interiorzão mesmo. Interiorzão. 7 mil leitores. Tipo assim, é um lugar muito pequeno. Caraca! É muito pequeno. E eu tá aqui hoje, tipo assim... É uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Eu não imaginava. A menina de antes não imaginava. Tá ligado? Que eu ia tá conquistando o que eu tô conquistando hoje. É, ele é muito fofinho. Ele é, cara. Dá vontade de avisar. Muito fofa. É muito... É muito doida. É muito doida. Eu paro com o estado e não acredito. Parece que é meu sonho. A vida surpreende a gente, né? E vocês são super novas ainda, né? Eu não, né? É sim, amiga. Para coisa. Vocês são novas. Tô ficando idosa. Inclusive, já é 15 de fevereiro no meu aniversário. Quantos anos você tem, Luna? Ah, Luna é um neném. E você? 24. Ah! Mas nunca. Carinha, tipo... 19 passa. Para de graça. E eu tenho quanto? Mas é super jovem. Eu acho que tem 28. Olha lá. Me jogou ainda mais no alto do que eu tenho. Ah, cara, amiga. Não fala mais isso, amiga. Nunca mais. Mas é por aparência. É porque você parece ser uma pessoa mais madura. Não é por aparência. Porque você é maravilhosa. É lindíssima. Eu sempre falo. Ah, obrigada. Ela conseguiu se... Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu se passar. Sim. Tu já é mais garotinha. Ela não é mais mulher. Quantos anos? 22. Ah! Você é cheio. Cartomante. Me dá um número da Mega Sena aí, rapidinho. Caraca. Ela é cartomante. Como é? A gente vai preencher aqui uma cartelinha. 30. Calma, eu vou anotar. 58, 59 e 60. 59 e 60. 50. 50. A bicha cara de pau. Ela começou a lançar os números das meninas. Oi, gente. E vem cá. É... E... Perdeu. A gente vai precisar só de um corte aqui, bem rapidinho, para a gente entrar no próximo assunto. Me pegou de um jeito. Vamos falar assim, de sonho, de futuro. Agora que vocês estão aí, de fato, botando os projetos na mesa com a música, tem assim, na cabeça de vocês, um feat dos sonhos. Vocês começaram como amigas, fazendo esse feat entre vocês. Mas agora, individualmente, Luna e Kisha, tem algum feat que vocês falam, pô, se um dia eu fizer um feat com essa pessoa, eu vou zerar esse game? Vencina a vida. Nacional? Um nacional e um internacional, vai. Nacional é a Anitta. Sem sombra de dúvidas. Gente, é a minha maior inspiração musical. Eu sei que parece até clichê, porque hoje em dia, muitas, a maioria das meninas se inspiram muito na Anitta, porque ela passou um mix que praticamente ninguém nunca passou. Sim, sim, sim. Ela era incrível. E... Internacional, eu sou apaixonada pela Rihanna. Meu Deus. Sabia que era ela. Gente, a Rihanna assim, é bizarra. Quem nunca queria um feat com ela, né, cara? Aquela mulher é sua. Maravilhosa. Eu não aceito que ela pode cantar, cara. Ela vai voltar, hein? Ela tá bonita. Super bom. Vem aí. E você, Luna? Ah, e você é a senhora também? Sou, amiga. Eu também, amiga. Solta. Então o que, amiga? Peixes é o melhor signo do zodíaco. Eu sempre tô falando isso aqui. E essa carinha. E você? Aquariana. Ah. E fez uma carinha pra gente. Não, porque meu ascendente também é Ares. É? Hummm. Meu ascendente é Libra. E dá uma... Vocês estão entendendo que o negócio aqui é terrível, né? É terrível, gente. De um tanto às quatro... Mas a gente tá tranquila. Tá, tá tranquila. Qual que é esse ascendente? É porque peixe é virgem. Hummm. Ai, cara. E o meu? Gente... Ó, vou usar pra vocês. Não, não. Desculpa, virginianos. Capricórnio. Tem gente que peixe são signos totalmente opostos. É. Complementares. E o meu? Capricórnio. Cara, vocês não tem noção. Totalmente. Minha cabeça é bagunçada. A minha também. Porque peixe é totalmente desorganizado. E veja o contrário. Eu tenho assim, às vezes eu tenho dupla personalidade. Eu quero alguma coisa arrumada de uma hora e depois eu quero a bagunçada. Você briga com você mesma. É. Pô, arruma isso aqui. Menina, eu passo exatamente por isso. Olha que maluquice. Porque eu, por exemplo, tenho 26 anos. Essa aqui tem 22. Eu chego aqui nesse fit denso com a minha cabeça transtornada várias vezes. E aí eu falo, meu Deus, Jack. Não, confusa. Confusa. E ela já fala assim... Só vou colocando as coisas no lugar. Já quer resolver. Aí eu falo assim, gente... Menina aí, acabou de fazer 22 anos. Nem saiu das pragas direito. E resolve, né, menina? E ela resolve. Ela resolve. Eu resolvo a cabeça dela. Ela resolve a minha cabeça e depois ela me entrega numa bandeja. Bagunça na sua cabeça, cara. Mas acho que todo mundo precisa de uma pessoa assim. Então, assim... Quem é muito assim... É que ariano é, tipo, muito pá! É. É um babado. Direto e resto. Sim. Eu quero, eu não quero e, tipo, assim... Exatamente. É babado, na verdade. A gente fica bem assim. Não, elas... Vocês ficam assim. O peixe fica nadando. Nossa, o peixe fica... Literalmente. Será? Nossa. Mas e se isso acontecer? Ai, meu Deus, eu vou morrer. Toda hora eu bato nesse microfone aqui sem... Viagem. Luna, e você? O fit dos sonhos? Cara, eu valorizo muito artista nacional. Então, tipo, internacional eu não consigo pensar em nenhum. Amo todos. Mas no meu aqui, Brasil. No seu Brasil, quem é? Brasilzão. Primeiro de tudo, Glória Groove. Inclusive, no outro podcast eu falei, gente, meu Deus, essa mulher lá me tem. Você tá vendo isso? Cara, você tem uma pessoa, sabe? Como você tem uma pessoa, você me tem. Glória Groove. Outra pessoa que eu acho muito... O estilo de música que ele canta é a coisa mais linda, é o Della Cruz. Acho muito... Ai, gente, eu acho uma vibe muito boa. Se você não está engana... Uma pessoa que eu acho que é mais por ser fã do que... Porque o estilo não é tão igual o meu. Orochi. Gente, Orochi. Galera, Orochi. É... Acho que só. Cabelinho. Cabelinho. Glória Groove, Orochi e Della Cruz. São três pessoas que você... É o fit dos sonhos. Sim. Que um dia pode se realizar. Ó, tô jogando pro universo. Isso, já decreta, porque a palavra tem poder. A gente já falou no começo, então... Vibrations. 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 É o quê? Vibrations. Vibrations. Ela solta o inglês de vez em quando, tá, gente? Do nada, gente. Do nada, gente. Hoje ela pediu água em inglês, de repente, assim. Às vezes ela tá discutindo e ela falando com esse inglês nada a ver. Só pra ela poder sair assim. Cara, tá me xingando em inglês, né? Pra eu não entender. É um pouco do assunto. É uma barra. Gente, voltando assim um pouco. Lá no comecinho de vocês, vocês duas falaram que cresceram juntas, assim. Se acompanharam, cresceram no TikTok. E tem uma história muito, acho que muito incrível pras duas, assim, de quando vocês estouraram. Que no seu foi do caso do cabelo. Gente, menina. Da Vanessa. Como que rolou isso? Então, eu sempre quis muito ter mega hair. Porque meu cabelo é muito difícil de crescer. E eu acho lindo o cabelo. E eu acho lindo o cabelo. Aí, certa época, né? Um salão de beleza entrou em contato comigo pra fazer a parcelia de cabelo. E eu queria um cabelo preto até a bunda. E ela falou que, pra o casting daquela remessa de influencers, ela precisava que o meu cabelo fosse moreno iluminado. E eu falei, não, amor. Eu quero ele preto. Eu quero ele preto, porque acho que é escuro. Tem que ser escuro no meu cabelo. E aí, não tinha jeito. Eu falei, então vai. É mega hair. É cabelo de verdade, mano. Porque eu usava aplique orgânico. E é um saco, porque ele fica muito feio depois. E aí, eu fiz meu cabelo assim. Comecei a postar vídeo com esse cabelo novo. Fiz a transição e começou. Vanessa, 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 Vanessa. Aí, gente, que isso, Vanessa. Aí, meu Igor. E você já conhecia ela? Aí, meu Igor assessor e boyfriend. Ele falou assim, sabe o que tu faz? Não sabia que ele era seu boyfriend. É, meu boyfriend. Falou assim. Ele foi meu casal de estimação. Eu falo isso pra todo mundo. Ele falou o seguinte. Já que tá tendo essa repercussão, pega um vídeo da Vanessa. Que ela esteja, tipo assim, mais de rosto assim, mais parado. Faz a maquiagem igual e o cabelo penteado igual, a mesma cor de roupa. Eu falei, não, acho que o pessoal vai criticar. A pessoa vai jogar hate, falar que eu quero imitar, não sei o quê. Ele falou, cara, escuta o que eu tô falando, faz isso. Aí, eu não ouvi ele. Aí, eu encontrei meu amigo no outro dia, que falou a mesma coisa pra mim. Hum, aí você falou. Falsa. Escutou o amigo, mas não escutou o namorado. Eeeeeee. Falsa. 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 ela é uma menina muito esforçada, dá pra ver que ela vai, faz, acontece, e a gente acompanhou esse processo também da música com a Gabi Ili, e a gente consegue enxergar o quanto a internet pode ser uma coisa benéfica, mas o quanto ela pode ser toscra e destruir a sua mente, se você não tiver com a cabeça blindada, você fica mal, cara. As pessoas não têm filtro nenhum, as pessoas estão muito toitas. É porque elas colocam no lugar as pessoas, entendeu? Exato. Se as pessoas criticam tanto, tivessem no lugar das pessoas criticadas, ela não aguentaria um segundo na perda. Não aguentaria um segundinho. Entendeu? É muito doido isso. Sabe o que eu, às vezes, paro pra pensar? Pra não guardar tanto rancor dessas pessoas que geralmente tacam hate, eu costumo pensar que as pessoas, elas estão muito machucadas. Então, por isso que elas querem machucar o outro a todo tempo. Pra se sentir melhor, aliviar. Então, você pensando assim, você acaba não guardando tanto pra você, entendendo que não é sobre você, é sobre a pessoa. Exatamente, eu penso também que eu acho que cada um tem o que tem dentro de si. Exatamente. Se você oferece o bem, o amor pras pessoas, é o que você tem dentro de você. Se você só oferece ruindade, comentário ruim, malduto, é o que você tem. Exatamente. Dentro de você. Então, foi exatamente o que você falou, não é sobre mim. É sobre a pessoa. Eu não posso me culpar porque uma pessoa é ruim comigo. Exato. É. É um problema dela, né? Mas eu... A gente entende isso, mas é sempre um pouco difícil, né? Lidar, ler... Porque não foi um, dois comentários. Foram muitos. Inclusive, tem um vídeo de uma menina que ela foi super dura com a Vanessa. Ela foi, tipo... Eu vi. Gente... Depois você arrependeu, né? Não. Não existe alguém que participando pra aquilo. Sabe? E é influenciadora também. E aí, porque ela não foi atacada por... Não precisa, pô. Não precisa. Não curte o trabalho de alguém. Ela tá no mesmo lugar que a menina está. Não consome. Ela sabe como é receber esse... Exatamente. Eu acho assim, que você tá na internet pra consumir vários conteúdos. Se você não gosta daquele conteúdo, você não consome o conteúdo. Você não precisa ficar criticando ele. Exatamente. Se é a pessoa... Fica a dica. Esse podcast tá sendo... A Vanessa é gigante, tá ligado? Ela tem seguidor a dessa. Não é à toa. Exato. Ela faz as coisas dela direito. A Vanessa é uma menina gigante. Tipo assim, eu acho que... Infelizmente, ela passou por isso, né? Mas isso daí é um retrato da sociedade mesmo. De como as pessoas estão adoecidas. Né? Sim. Enfim, gente. Que loucura, né? A internet tá aí oferecendo um milhão de oportunidades pras pessoas. As pessoas estão preocupadas em tacar rede nos outros. Loucura. Vamos deixar eles pra lá. Vamos deixar eles pra lá e deixar mais leve esse babado? Vamos fazer o nosso momento bate-bola? Que isso? É assim. Que isso? A gente vai fazer perguntas breves pra vocês. E vocês vão escolher. A gente vai jogar... Bate-bola pra mim é aquele negócio de carnaval, cara. Tem que falar a primeira coisa que vier na cabeça. Não, a gente vai jogar e vocês vão bater de volta. O perigo. Isso não vai dar certo. Ele tem um raciocínio. Pode responder, então, Kisha e Luna na aula. Ao mesmo tempo? Ah, tá. Pode ser uma de cada. Pra gente entender. Vai, bora. Cantar ou dançar? Cantar. Cantar. Sofá ou balada? Sofá, gente. É balada. É, que ela é nova. É 19. Matou, ficou não velha, tá? Tô velhinha. Doce ou salgado? Salgado, com certeza. Salgado. Salgado. Luz acesa ou luz apagada? Meia luz. Meia luz. Solta. Coisa boa. Vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver. Vai. Praia ou cachoeira? Cachoeira. Praia. Casa ou apartamento? Casa. Casa. Se minha vida fosse um livro, o título seria? E o evento levou. Tem que se anda, velho. Não veio nada na minha cabeça. Como é que bate de volta? Não veio nada na minha cabeça. É. Não gostei. É o nome da minha vida. É o Alice Lispector. Pega aí. Alice Lispector. Alice. Alice é Clarice. Alice no Paraná da Loucura. O que foi isso? A gente ia juntar Alice Lispector com a Clarice e com a Alice do País do Arma Vilas. O que aconteceu? Alice Lispector quase saiu. Ex bom é ex. Com chifre. Com chifre meio. Não, tô brincando. Ex bom é ex compreensivo. É. Tem nada a ver. Mas eu falei porque foi o que veio na minha cabeça, né? Foi bom. Tudo bem. Na minha festa não falta... Coxinha. Minha amiga bicha. Solta. Ela bebe pra caramba, tá vendo? Mentira. Se não fosse artista, eu seria? Eu não existiria, gente. Eu não imagino fazer nada além disso. Eu não consigo pensar, eu não sou boa em mais nada. Digo você. Não, amiga, você é muito forte. Você é duvidada da sua capacidade. Pintora? Eu desenho. Gente, ela desenha muito, ela veio me mostrar. Eu seria uma artista plástica. Eu seria uma artista plástica. Isso aí. Pronto. Eu seria professora. É porque eu faço muitas coisas, gente. Ai, multiartista. Sabe como é que é? Amei. Foda. Pode ser. Ah, sou eu, né, menina? Peixes, né? Se tocar, eu tenho que dançar. Alguma música. Sentadona. As meninas. É mesmo? É. Tem que dançar. Essa tem que dançar. Um crush celebridade. Hoje em dia? Ah, não posso falar. Por que não? Porque ele namora. Ah, mas é só crush. Crush não é tipo, ai, que você vai lá e é uma pessoa que você fala, nossa, acha tudo essa pessoa. Ah, Justin, gente. Sempre foi Justin. Todo mundo. Justin. Of course. Timberlake ou Justin Bieber? Bieber. Hoje em dia ele não é tão crush. Eu sou mais, tipo, eu admiro mais o trabalho dele. Mas quando eu era mais nova, eu sonhava com Justin Bieber. Mas é um crush, não tem um crush atual? Que você fala assim, se esse bof, ela namora, né, gente? Não, mas se fosse solteira, gente. Deixa eu colocar um negócio também. Calma, amigo. Beba uma aguinha com açúcar. Produção. Produção aqui. Socorrer. Pelo amor de Deus. Solto. Fala o seu. Cabelinho. Nossa, mesmo tempo. Henry Cavill. Nossa, mas que nem que conhece. Nossa, ela conhece. The Witcher. É muito bonito. Ele é maravilhoso, né? É um negócio que não existe. Superman. É superman, gente. Ele fez The Witcher. Ele fez The Witcher. Que saiu, né? Ele não é mais. Eu não sei se você tem que capacitar. Vacilaram, tá, gente? Porra. Eu tô aqui. Ó, galera do The Witcher. Pode traduzir aí pro inglês. Mas sabe o que foi? Foi ele que não quis. Sabe o Superman? Não dá. Eu não achei bonitinho. Acho que é ele. Eu não sei se eu vou ter capacidade de assistir a próxima temporada sem ele, mas tudo bem. Vai. Luna. Cabelinho. Cabelinho, meu marrento. Amiga, se estou linda. Esse é o meu marrento. Cabelinho, meu... Vem. Uma diva. Beyoncé. Inclusive, vem pro Brasil. Tá, querida? Você não faz a maluca com a gente, não, hein? Ó, Beyoncé. Pra mim, não tem melhor performance do que ela, não. Ela é impecável. Boa em tudo. E você, Luna, vai? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu não vejo ninguém na minha cabeça, mas ela falou a ver na minha. Não tem nenhuma diva, assim, que você... Mesma. Essa mulher. Beyoncé. Todas as mulheres, eu olho e falo, cara, que essa mulher é tudo. Sabe? Então, não tem como escolher, assim. Perfeito. Solta. Uma rede social. TikTok. Novinha do TikTok. Ela vai ter que dançar, né, gente, depois? Eu sou mais ativa de TikTok do que no Insta. TikTok também, Luna. Eu devia mudar. Mais TikTok do que no Insta. Um sonho. Eu só ativa nos dois. Hum? Um sonho. Eu, meu sonho hoje mesmo, é tipo conquistar o que eu quero conquistar pra estabilizar minha família. Muito bom. Lembra o cantinho. Sua casa. É, meu sonho de agora. Mas daqui pra frente eu ia fazer uma tour grandona. Sabe o que eu peguei a visão? Tipo assim, a Beyoncé não postou, não falou quase nada. Ela só postou tour. Uma foto. E acabou. Acabou. O mundo entrou em loucura. Eu quero um dia chegar nesse livro. De só postar uma foto tour. Acabou. Acabou. Exato. Esse é o meu sonho. Uma superstição. Se jogar sal pra trás, se cair a sala no chão, joga um pouquinho por cima do ombro. Pra quê? Se passar debaixo da escada, não passa não, porque dá ruim, a mãe morre. Gente, a pior de todas, a chinela no chão. Virada do... Minha mãe morre. Eu não posso deixar virada, tem que desvirar. Tem que desimborcar. Sempre desemborco. Na garra das pessoas, eu vejo a chinela, eu vou lá e... Tô, a mãe morre. Desvirar e pô. O sotaque dela é muito bom. Que delícia. Que delícia. Eu falei, ela não vai falar do chinelo, não vai falar do chinelo, não vai falar do chinelo. Eu acho que todo mundo pensa no chinelo. O chinelo é barato. Você também tem que passar debaixo de escada. Vocês passam? Não. E pular o amigo, tipo, você passar por cima. Tinha uns amigos que quando passavam por cima que não crescia. Não cresce mais, não cresce mais. Volta. Não cresce. Não pode. E não pode quebrar espelho também. Não, essa ideia é de boa pra mim. Eu acho que o negócio de pular por cima era um babado que na minha... Tem uma superção também que diz que você não pode olhar com o olhar triste pro espelho. Porque isso volta pra você, sabia? É. É uma energia negativa que fica ali. Nossa, então quem chora na frente do espelho faz a gente. Eu também choro. Acho que é por isso que eu sou assim. Sabe quando você para no espelho e você fica assim vendo chorar? Eu fico assim. Eu achei que era só eu. Tô tão feliz que eu não tô sozinha. Caraca, ela vai parar de chorar. Eu achei que era só eu. Não, já chorei me olhando no espelho. Parra não, isso não. Parra não. Feio, 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 feio. Não vou mais chorar. Gente, olha só. A gente tem um challenge pra vocês agora. O negócio é o seguinte, ó. É um challenge musical. Vai aparecer uma sequência de emojis aqui no telão. E vocês vão ter que adivinhar qual é a música. Gente, é muito divertido. É muito bom, é muito bom. Eu sou lerda, né? Aí, lá estou. Vocês estão prontas? Vamos marcar pontos pra vocês? Vai ter pontuação, vai ter pontuação. Quem acertar primeiro vai ter pontuação. Vou perder a certeza. Não, vamos lá. Vocês conseguem. Eu sou mais boa de cabeça do que eu. Eu sou muito merdinha. Bora, vai. Prode, lança pra gente o primeiro. Aí, tipo assim, vocês têm que pensar. Só pra dar uma dica. Não pensa no nome da música. Pensa numa frase da música. Uma palavra que... Sim, sim. Entendi. Elas vão desenrolar. Primeiro. Elas vão desenrolar, também acho. O que é isso, gente? Esse, pra mim, é o mais difícil. Bota a mão no ombro e tem a cabeça. Gente, o que que é isso? Gente, esse é muito difícil. Mas, assim, vocês conseguem. Quer dica? Put your hand on my shoulders. É isso? É inglês? Mãozinha. Mãozinha pra frente. Mãozinha pra frente. Mãozinha pra frente. Essa viribola tá aí ao mesmo tempo. E eu tô aqui. Mãozinha. Mãozinha pra frente. Próximo, próximo, próximo. Bora. Nossa, eu mosquei total nessa. Essa é muito fácil, gente. Tem café. Nossa, muito bom. Não. E na casinha da árvore, o que vai... Não. Tô, calma. Isso é um chá ou é um... Casa, chá e dado. Agora vai. Botar ela na casa, eu vou te dar um chão e dado. Ai, que saco. Pô, pô, pô. Nem lembrava dessa música. Pensa, tipo assim, bem o nome da coisa mesmo. Isso. Vai. 2x1. Bora. 2x1 pra Kish, hein? Ah, late coração. Cachorro late coração. Ah, uh. Então, 3. Temos 3x2. 3x2. Próximo. Desenrola baixo, joga de ladinho. Ai, que saco, cara. Kish, o que que é isso? Fome. Nossa, essa eu não tinha... Ah, um bonequinho. Que bonitinho. Chocante. Falei que eu ia perder, cara. Eu sabia. 4x2. Bora. Que que é isso, gente? Vou ter que colar. Temos aí uma dançarina. Uma carinha de louco. Ah, donde é pra sentar? Gente, ela é boa. Não, tira a Kish daqui agora. Tira a Kish daqui agora. Eu também não. Levanta agora dessa mesa. Gente, essa eu nunca ia adivinhar. Eu também não. É meu lado virginiano nativo. Dança louca pra sentar. Caraca, que loucura. Próxima. É porque o virgem tá agora na... Ele tomou o espaço do especiano? Aham. Sobe e desce. Sobe. Será que é essa? Eu esqueci. Pensa no negocinho do meio. Eu esqueci, cara. Então, é uma dançarina ali. Uma pessoa... Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo. Eu cantei uma música muito aleatória. O que é que é isso? Gente. Ela é muito... Que chama muito boa nisso, cara. Chocada. Eu tô aqui. O meu ratinho só tem um rato dela. Ela roubou o rato todo pra ferro da cabeça dela. O meu só tá um morrendo já. Menina. Minha cabeça tá aqui fritona. Só que eu tenho a reposta aqui, viu? Porque senão eu ia boiar. Eu tô passada. Próximo, gente. Eu não vou acertar nenhum. Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Finalmente, mano. Ela tá com live agora. Vai. Próximo. Quatro a três. Não, acho que ela tá com cinco. Ah, eu nem tô com a manhã, Nina. Calma. Essa eu não sei também. Nossa, gente. Essa tá difícil. O chapéu, bota. É aquela da Ana Castela. Tira o chapéu e a bota aí. Me bota gostosinho. Cara, eu não aguento mais. Eu tô sendo embragaçada. Tô senhora, porque eu tô lendo aqui a resposta e tô. Mas não faz sentido esse emoji. Não faz sentido esse emoji. E ela, roça, roça, Nina. Eu tô chocada. Eu tô falando a resposta. Roça, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu nada a ver. E ela... Não tem a ver. Gente, próxima. Próxima e última. Já perdi, né? Não, mas agora vamos. Um relógio. Bora, Luna. Essa é a sua, hein? Mágica, veneno e uma língua. Não, esse tá muito difícil. Gente, eu não faço a cena. Ah, se eu falar... Aquele relógio tá batendo que horário? Sim. Deu meia-noite e eu sumi. Eu tô brincando. Quase, 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 quase. Sério? É, tá no doze. Tá no doze? Meia-noite. A meia-noite. Nessa? Amiga, me dá licença aqui. Não, mas... Canta, 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 canta a frase. É essa. É que eu não conheço a música. Assim, só sei o meu tronco. Não? Mas é magia. A meia-noite. Tchá, 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 tchá. A meia-noite. Muito bom, cara. Gente, desazaram. Quem ganhou? Kisha, né? Porque ela veio... Falei, cara. Falei que ela ganhou. Gente, eu sou muito led. Agora você subiu. Cara, você é muito rápida. Muito rápida. Nem parece pisciana. Tá vendo? Pra você ficar esperta que eu sou rápida. Porque às vezes eu não quero ser rápida. É, o momento. É, o momento. Gente, que loucura. A Kisha é massacrada. Foi muito bom, gente. Verdade. Caraca. Eu preciso ir pra já nos programas de auditório que tem. Pra já. Sabe aquele negócio? Sabe aquele negócio, gente? Meio que o Alu Portioga e o Alu Portioga na cara. E aí, nesse? Sérgio Portioga, tá vendo isso? Chama aí. Chama a gente, cara. Aí o aluno. Chama, chama, chama. Vai dar entretenimento. Uma vai ser a ganhadora. Comigo é só entretenimento, que eu vou ser a mais lerda do grupo, entendeu? Mas não é assim, não. Mas a do Tubarão você foi rápida. Se eu não fosse, gente, sério. Aquele dali não tinha como, né? Mudava, né, menina? Era só a oportunidade de fazer aquele pondinho. Sim, solta. Aí ele falou, é a tua salvação, vem. Aí você foi, entendeu? Gente, quase comi o microfone. Foi demais. Vocês são incríveis. Vocês são muito engraçados, cara. Que legal, gente. Meu, a gente amou receber vocês aqui. Muito obrigada. Era um papo muito gostoso. Vocês são meninas maravilhosas, adoráveis. A gente amou dançar com vocês, receber vocês no nosso estúdio. Vocês já são de casa, é só chegar. Venham mais vezes. Papo gostoso, risadas. Vem de novo, né? Na próxima música de vocês, já vem. Muito obrigada, viu? Obrigada. Antes da gente finalizar, deixa naquela câmera ali um recadinho pra galera que acompanha vocês, que é fã do trabalho de vocês. Sabe uma parada assim, uma mensagem motivacional? Um cheiro. Um carinho, assim, pra galerinha de vocês. Vai, amiga, você primeiro. Pra todas as minhas fãs que me seguem, meus fãs também, que mandam muitas mensagens sempre pra mim, de motivação também, que isso também me ajudou muito. Que eu não consigo responder todo mundo, porque é muita gente. Eu não sou um robô, gente, mas eu tento ao máximo responder vocês. E sempre falam, eu queria muito ser influencer, eu queria muito ser TikTok, eu queria muito ter muitos seguidores. Gente, é o seguinte, vocês não podem parar um segundo. Todos os dias é trabalho de formiguinha. É uma coisa que eu ouvi do Igor, e eu passo pra vocês. Trabalho de formiguinha, todos os dias, não para um segundo, tá? Vai atrás que mais vocês vão alcançar. Linda, vai, Luna. Oi, filha. Eu chamo meus filhos de filha. Oi, filhos, tudo bem? Queria deixar um recado pra todo mundo que me manda mensagem todo santo dia, comenta em tudo, meu, que já pegou chuva, já pegou só pra me ver, em encontro, em presença. Eu amo muito vocês. E se vocês estão me assistindo agora, e tenham sonho de estar aqui, continuem, porque eu também já fui essa pessoa que assisti alguém que eu acompanhava, que era meu ídolo, pela telinha. E hoje em dia eu tô onde eles passaram. Então, se Deus quiser, breve, breve, vão ser vocês. Eu acredito em vocês, eu quero que vocês acreditem em vocês. Amo muito vocês, meus filhotinhos, que estão aqui. Ai, linda. Elas são muito fofas. Ai, é isso que lindas. Resumindo, o recado é, não desistam dos sonhos, né, gente? E também, escutem a nossa música no Spotify. Xabuia, 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 xabuia. Sai que tá ouvindo o Spotify, printa, bota no story, marca a gente. A gente vai stalkear vocês. E faz o challenge, faz o challenge. Quem quiser pegar a coreografia limpinha, ó, tem lá no canal da Fit Dance. Bora pro canal. Gente, é isso, a gente vai ficando por aqui. Mais um Fit Dance Talks pra vocês, com Kisha e Luna, essas duas maravilhosas. Fala assim, gente, eu quero ela, todo podcast, só elas, tá? A gente vem, não tem problema. Traz ela de novo, traz ela. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.